Vamos com a prestação de serviço, vamos acionar aqui a nossa repórter Amiz 156 da RFTV. Cassiene Alves, mais uma vez na pauta, mais uma vez em loco trazendo a reclamação da população. Não pode ficar desse jeito, a população está reclamando, indignada, a Cassiene está aí de novo para poder trazer a reclamação. Boa tarde para você Cassi. Oi Júlio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tanuar Campinas. Olha só, nós estamos aqui na Vila Itália, na rua Eugênio Ferreira de Camargo. Nós estávamos aqui ontem, eu e o cinegrafista Wesley Gratiliano. Então a gente recebeu essa informação sobre o Mato Alto, essa reclamação aqui do seu Raimundo. Então de imediato a gente já mandou então para a nossa produtora, a Samyla Dippe, que veio atrás também dessas informações, apurou de fato sobre isso. E hoje nós voltamos aqui para mostrar para vocês como está essa situação. Reclamação de morador referente a Mato Alto, bem próximo aqui à Linha Ferreira, que dá acesso a Liques da Cunha. Júlio, estou aqui com dois moradores, o seu Raimundo e também o Flávio. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre essa reclamação de fato, em meio de tantos casos que a gente vem noticiando sobre dengue. Aqui daqui a pouquinho o Wesley vai entrar, a gente vai acompanhar, vai fazer aqui o percurso também mostrar como está lá dentro. Muita sujeira, a gente já viu como está a situação lá, muita sujeira, Mato Alto e isso acaba trazendo desconforto para todos vocês. Boa tarde, seu Raimundo. Conta para a gente como que está essa situação, como é esse cenário aqui. O senhor que mora há 50 anos aqui nesse mesmo local nunca tinha visto uma cena como essa. Bom, com certeza. 50 anos que eu moro aqui, esse ano aqui, ano passado, foram os piores anos que nós temos aqui de abandono. Esse Mato Alto, além de criar o famoso mosquito da dengue, que é tanto preocupado da prefeitura, ela não se importa com esse mato que nós estamos tendo aqui. A insegurança, o esconderijo de pessoas de andarilhos que vêm e assaltam a gente. E tudo isso tem trazido um incômodo para nós. Nós ficamos apavorados com isso porque não temos mais para quem reclamar. Você liga na prefeitura, ela diz que não é problema dela, é problema da rumo. Você liga na rumo, ela falou que não pode fazer isso agora. E nós estamos sofrendo com isso. Pessoas com insegurança para atravessar aí, pelo Mato Alto, as pessoas que se escondem no meio do mato. O vandalismo que cria aqui. E eu acho que está na hora de a gente ter uma solução para isso. Por isso que graças a vocês que nós estamos fazendo isso agora. Júlio, o senhor Ramundo estava falando também para a gente que um morador também já sofreu aqui um assalto. E ele até mesmo, ele já socorreu uma senhora que estava com duas crianças. Ela estava passando aqui pela passarela, porque a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ela tem um acesso que dá para a passarela que dá a Lix da Cunha. Então, muitas pessoas acabam saindo ali da Lix da Cunha, da Suleste, descendo de ônibus para acessar aqui o bairro, Vila Itália. Acabam passando por aqui, ó. A gente acabou de... Wesley, mostra ali aquela senhora, olha. Ela acabou de sair ali daquele local. Então, ela passa pela linha férrea para ter acesso aqui a esse bairro. Só que durante o dia até é mais tranquilo, digamos assim, né? Seu Ramundo, o problema é à noite, por conta do Mato Alto, não tem essa visibilidade. Com certeza. A tarde é o pior momento que temos aqui. Eu já tive casa de uma senhora com duas crianças que tentou atravessar. Quando ela viu que ela ia ser abordada, ela voltou desesperada. Eu abri meu portão, deixei ela entrar até o marido dela vir buscá-la. E o bandido ainda passou e deu risada. Então, a gente percebe que essa insegurança, por quê? Porque esse mato alto e o abandono que nós estamos tendo aqui proporciona tudo isso. E isso nós não queremos aqui no nosso bairro. E a gente não tem mais para quem recorrer. Prefeitura, enfim, nós estamos abandonados. Seu Ramundo, e ali também o senhor estava me dizendo que acaba sendo o ponto ali das pessoas, né? Acabam utilizando ali entorpecentes, fazendo uso de drogas. Com certeza. Uso de droga, entorpecente. Coisas que a gente vê que a gente não precisa comentar, que dá para desconfiar o que eles fazem. E eles não estão nem aí com a gente. Nós moradores somos os ignorantes para eles. Porque se você tomar uma providência e querer fazer alguma coisa, eles te atacam. Eles podem até não pegar na rua, mas eles atacam a tua casa. Eles não te dão sossego. Eu já fui até xingado aqui, porque eu chamei a atenção de algumas pessoas que estavam fazendo isso. Então, a gente se vê preso e sem uma solução. E graças a vocês agora apresentando isso, espero que alguma autoridade aqui da cidade tome providência com isso. Para ver quem é o responsável. Se você arruma, manda arrumo, que é a empresa de transporte ferroviário, tomar providência disso. Vocês vão filmar ali, vocês vão ver o pouca vergonha que está isso aqui. A gente vai lá já já. Flávio, vamos falar também um pouquinho sobre esse assunto. O senhor compartilha da mesma informação aqui com o senhor Raimundo também, dessa insegurança. Sim, o senhor Raimundo resumiu bem aí o nosso problema. É um abandono, um descaso com a área. Se você percorrer toda a linha férrea aqui dessa rua, você vai notar que existe muito lixo com o mato, onde vai ocasionar a proliferação da mosquita da dengue e o acúmulo de pessoas usuárias de droga. Eles usam essa área que está abandonada para usar a droga no dia a dia deles. E isso nos traz insegurança aqui no bairro. A informação também, à noite, quando vocês chegam do trabalho, por exemplo, dá medo de entrar dentro de casa, sabendo que aqui pode estar escondido alguém, esse mato alto não tem como ter essa visibilidade? Sim, sim. Você vê a altura do mato, né? Você imagina isso à noite, com pouca iluminação, como é que fica? Você fica à mercê da bandidagem, do que está acontecendo aí dentro. Tá certo. Júlio, agora a gente vai mostrar, então, de fato, como que está essa situação toda. Se caso vocês quiserem acompanhar a gente também, justamente para poder falar como que está essa situação. A gente, assim que chegou aqui nessa rua, Júlio, a gente foi verificar essa situação, um pouco antes aqui da nossa entrada ao vivo. E, de fato, tem muito lixo, está bem abandonado, tem roupa, tem comida, sapato, tem embalagens de remédios também, tem embalagens de drogas, né? Os pinos aqui de interpecentes, de drogas que eles utilizam, aqui realmente é uma situação complicada. Porque, como o seu Raimundo disse, as pessoas, elas acabam utilizando esse local como uma saída, né? Uma passagem mesmo, uma passarela. O Wesley está mostrando agora as imagens ao vivo aqui, olha, muita sujeira, embalagem. E, quando chove, acaba criando água. Oi, Júlio. Pede para o Wesley mostrar aqui, olha lá o pote, olha o pote virado para cima ali, isso aí se chove, qualquer coisinha acumula água, depois a prefeitura vai falar que a população precisa tomar cuidado. Mas dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, Alô Rumo, que é a empresa autorizada para poder fazer esse serviço, e a prefeitura também tem que cobrar, porque depois não adianta cobrar da população ali e deixar desse jeito que está. Olha ali, olha o tanto de água que pode acumular dentro do... Olha aqui, Júlio. Pode mostrar, Cássia, vai aí. Exato, essa é uma parte, isso, eu virei aqui para a gente mostrar exatamente. Olha, quando chove, acaba acumulando água aqui nesse pedaço de madeira, eles jogam tudo aqui, olha, tem garrafa pet, tem garrafa de vidro, tem marmiteques, né, de tapuera ali jogado também, vasilhas de comida, tem bolacha espalhada ali por todos os cantos, muito lixo, aqui o Wesley está mostrando, olha, o pessoal que joga embalagem aqui de remédio. Então, tem lixo por todos os lados, né? A gente encontra também por vários cantos aqui, fezes também, que as pessoas acabam morando aqui nesse local, né, Júlio? Eles passam aqui, como o seu Raimundo disse, acaba juntando muita gente por aqui, olha, linha férrea todinha também com sujeira, a gente vê copo espalhado, sacos plásticos, comidas, tudo por aqui, e isso imagina à noite, né? Sem contar, olha ali, vou pedir para o Wesley Gratiliano mostrar, próximo ali a passarela, que já dá acesso a Lix da Cunha, o tamanho desse matagal, é um matagal sem fim, de um lado as residências e do outro esse matagal, esse mato muito alto. Aqui é uma parte da passarela, onde a gente está andando aqui junto com o Wesley, que dá acesso ali a Lix da Cunha. Pode falar, seu Raimundo. Tá vendo aquela mata ali, ó? Pede para ele filmar. É ali que o vagabundo se esconde. A pessoa desce por aqui, quando chega aqui, ele sai dali de baixo e ele assalta a pessoa. Ele fica escondido aqui, nesse mato onde o Wesley está mostrando, Júlio, o pessoal, ele fica escondido aqui, então, quando as pessoas descem aqui pela passarela para acessar ali a rua Eugênio, que dá acesso ali ao bairro Vila Itália, a pessoa acaba sendo abordada aqui, porque não vê, principalmente à noite, não tem como saber se tem alguém ou não. Passou das 5h30, 6h aqui, é um risco de vida. Espero que agora nós conseguimos resolver isso. Júlio, a gente está fazendo todo o caminho, então. Wesley está mostrando aqui, olha, a parte da passarela, ali já é a Suleste, a Lix da Cunha, então, muita gente acaba vindo por aqui, o Sr. Raimundo disse que crianças também descem aqui, que é um acesso para ir para a escola, então, tem muitas pessoas de idade também que acabam passando por aqui e acaba sendo, realmente, um local muito inseguro para se caminhar, para se passar, porque não tem como o tamanho do mato. Olha aqui, dá para as pessoas se esconderem aqui nesse mato, que realmente está muito alto, Júlio. Então, a indignação dos moradores é justamente isso, esse abandono. O Sr. Raimundo, que mora aqui há 50 anos, ele disse que há pelo menos dois anos tem esse problema aqui, que ele já ligou no 156, ele já fez a reclamação, já pediu o protocolo, entrou em contato com a Romu também, né, Sr. Raimundo? Com certeza, eles disseram que não era prioridade, por enquanto, o mato. E aí, eles tomariam providência em outros momentos. Foi o que me deram de resposta. Júlio, a gente chegou aqui, então, no ponto inicial, aqui já dá acesso a Lix da Cunha, olha, como vocês podem ver. Então, muita gente que sai pela transferência, né, que desce na transferência, acaba fazendo esse caminho, olha só, uma pessoa está descendo aqui também, olha, já está passando aqui pela passarela. E aqui no canto de cá, que eu vou pedir para o Wesley mostrar, onde as pessoas ficam ali, o Wesley ali atrás, ó, onde está bastante mato, o Sr. Raimundo disse que as pessoas, elas ficam escondidas ali. É nesse momento que acontece, então, a abordagem, né, principalmente depois das 5 horas da tarde, as pessoas acabam descendo aqui a passarela, não vê que tem gente aqui, onde acontece, então, essa abordagem, assalto. As pessoas acabam ficando com medo, de fato, de acessar aqui esse local. Com certeza. Você percebeu que os lugares onde eles mais procuram se esconder são nos matos próximos da passarela e da escada. Aquele local aqui é muito importante especificar a gente dizer isso. Dá uma olhada no geral aqui. Como é que nós vemos aqui? Como é que está isso aqui? Nunca teve assim. O abandono aqui está sendo total. Infelizmente, nós não temos uma prefeitura ao alcance que possa nos dar uma retaguarda. Não é verdade? E, Flávio, quanto tempo você mora aqui? Há 20 anos. 20 anos. É o que o Sr. Raimundo falou. Dois anos para cá, está nesse caso aí, abandonado. Já fez reclamação também? Já entrou em contato com a prefeitura? Já, sempre ligando um 5-6. Abre o protocolo, mas a gente nunca tem retorno do protocolo que foi aberto. Realmente vive na insegurança aqui de acessar esse local. Exatamente. Insegurança. Você pode notar aí, as imagens vão mostrar para vocês. O mato quase 3 metros de altura aí e não tem condição. Está certo, Júlia. A gente vai fazer novamente agora o caminho. A gente vai retornar lá para a rua do Sr. Raimundo, mostrando novamente aqui, olha, o tamanho desse mato, onde as pessoas ficam escondidas, onde traz essa insegurança para os moradores aqui. Pode falar, Júlia. O maior esconderijo é aqui, olha. É aqui que eles escondem, é aqui que eles usam droga, é aqui que eles têm relações sexuais. Entendeu? Então, uma mãe com criança, uma família passar por aqui, não tem mais coragem. Às vezes tem que andar dois quilômetros para frente para poder fazer esse caminho. E aqui é o ponto principal que eles abordam as pessoas. Realmente, Júlio, aqui esse ponto, olha, onde o Wesley está mostrando agora para a gente, é o ponto onde as pessoas ficam escondidas. Pode falar, Júlio. Esse caminho que você está fazendo neste momento é para quem sai da Lix da Cunha e vai em direção ao bairro Vila Itália para poder acessar as residências. Exatamente. A gente está fazendo o caminho inverso agora, então a gente saiu da rua do Sr. Raimundo, a rua Eugênio Ferreira, a gente fez o trajeto, passamos ali pela Linha Férrea, subimos aqui a parte da passarela e chega ali na Lix da Cunha, ali na Suleste, onde tem as transferências de ônibus, então quem acaba vindo aqui para Vila Itália. Agora a gente está voltando, fazendo esse mesmo trajeto novamente, vamos passar aqui agora pela Linha Férrea novamente para dar acesso ao bairro onde o Sr. Raimundo mora, Júlio. É esse o caminho que muitas pessoas acabam fazendo, acesso à escola, quem trabalha aqui próximo ou quem mora aqui também e acaba descendo aqui próximo da Suleste ou pega um ônibus ou tem algum fretado que desce aqui, ao invés de fazer a volta do bairro todo ou pegar uma outra condução, acaba fazendo esse caminho, atravessando aqui a Linha Férrea e é justamente esse cenário que as pessoas encontram por aqui, né, Sr. Raimundo? Com certeza. Aqui é um local onde muitas crianças vão para a escola de manhã, voltam à tarde, as mães vêm buscar, com maior insegurança. Às vezes elas chegam, vêm até a metade do caminho e voltam, porque ela não se sente segura, ela vê alguém escondido no meio do mato, ela não tem coragem de atravessar. E isso tem nos trazido um constrangimento muito grande. Como aconteceu com essa senhora que o Sr. ajudou? Ela tentou atravessar, quando ela voltou, ela começou a ficar nervosa, pedi socorro. Eu abri o portão da minha casa, pedi para ela entrar, fechei. O bandido passou na frente da minha casa, olhou e deu risada. Aí eu chamei o marido dela, ela chamou o marido dela para vir buscá-la, porque ela não conseguia mais sair na rua. Isso é constrangedor, não existe isso. Tudo por quê? Tudo por causa desses esconderijos de bandido que nós temos aqui. Certo? Sem contar também, Sr. Ramon, que muitas pessoas, o senhor acabou me falando, que também vão bater lá na sua residência. Com certeza, eles vão pedir sempre alguma coisa, principalmente bombril, né? Porque eles gostam de usar bombril. E se você não fornece ou você diz para ele que não vai entregar, eles te ofendem. Aí ele vem para cá, eles usam a droga deles aqui, escondido no marco. E quando acaba o dinheiro, eles têm que arrumar uma forma. A forma deles é pegar o assalto. E a gente não tem coragem, muitas vezes, de sair de manhã ou à noite com essa insegurança. São vários pontos, né? Tem o ponto do Mato Alto, tem esse abandono, tem a questão também da sujeira, proliferação de insetos, a dengue, que a gente fala muito sobre esses casos. Números alarmantes aqui na cidade de Campinas, mortes com isso, o senhor disse, também de bichos peçonhentos, rato, escorpião. Com certeza. A prefeitura fala tanto em combate à dengue, que você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu vizinho. O lugar que mais contamina a dengue é as praças públicas. É isso aqui, é o posto de saúde ali do Jardim Aurélia, que tem um placinho na frente, você não consegue andar lá dentro. Aquilo está abandonado há mais de três anos. Quer dizer, o prefeito da cidade prega tanto combate à dengue, e ele é o primeiro a não fazer isso. Eu gostaria que ele pensasse um pouco mais quando ele fala esse tipo de coisa, e olhasse mais para a cidade. E nós merecemos toda a atenção. Obrigada, senhor Raimundo. Júlio, isso não é só o seu Raimundo, o Flávio, que está aqui também acompanhando a gente, eles estão dando a voz também para outras pessoas, para outros moradores, que não puderam falar com a gente, algumas pessoas estão trabalhando nesse horário, né Flávio? Então os dois, eles estão falando para dar a voz realmente para todo mundo que mora aqui, que também sofre com isso, com essa insegurança, com esse medo, com medo de serem assaltadas quando forem passar por aqui, medo também de doenças. Então é realmente um conjunto de reclamações, essa denúncia que nós viemos mostrar. Então o Wesley acabou mostrando realmente as imagens ao vivo, a gente percorreu, a gente fez o trajeto todo que muitas pessoas acabam fazendo aqui, e é esse realmente o cenário que esses moradores, eles encontram aqui todo dia, Júlio. Impressionante, parabéns pela reportagem, Cassine. Olha, avisa eles ali, o senhor Raimundo em especial também, que a missão vai ser árdua, mas a gente vai encher bastante a caixa de e-mail e a liga de ligação, essa galera da Rumo e também a Prefeitura para tentar resolver esse problema ali, que não dá para ficar desse jeito, isso aí parece mais uma floresta do que qualquer outra coisa. Cass, se a população não pode ficar desse jeito, a gente vai atrás de uma solução para isso, porque se isso aqui não é prioridade, o que é prioridade? Ué, a gente está falando de dengue, como o senhor Raimundo disse, isso aqui não é prioridade? O lixo que está jogado ali não é prioridade? Ali não acumula água, só ali que não acumula água, o restante da nossa casa acumula, ali não acumula nada. Aí não é problema público, aí não é. Pelo amor de Deus, né? O mínimo de responsabilidade por parte da empresa e também por parte do Poder Público para resolver esse problema ali. Tem 4 metros de matagal ali acima da Cassiene? Que vergonha para a cidade isso. Obrigado, Cassi. Obrigado, Wesley Gratiliano, que mostra as imagens. 3, 4 metros de mato alto ali, ó. Como que vai dar conta de uma coisa dessa? A gente vai precisar chamar o intervalo agora, mas o negócio é o seguinte, a população realmente não pode ficar desse jeito. Galera vai passando, enquanto está dia tudo bem, enquanto está de tarde, 18 horas, 6 da noite, já está com certeza com um cenário de medo. E ó, a Prefeitura respondeu, o seu Raimundo até adiantou, falou que essa área da empresa da linha ferro é a Rumo, que é a responsável por providenciar a limpeza, que a Secretaria de Serviços Públicos vai notificar a empresa para que faça essa manutenção aqui. E é realmente isso que a gente quer, que a Prefeitura cobre a Rumo também. Poxa, passa pela cidade de Campinas, é responsabilidade de todo mundo aqui. É da população que precisa tirar o lixo de casa, tirar os locais acumulados. Olha aí, ó, a galera passando por ali, ó, enche a tela, Alex. Imagem do Wesley Gratiliano, eu sei que o tempo está apertado aqui, mas imagens do Wesley Gratiliano mostrando a rotina da população e mostrando o pessoal ali, ó, em meio a todo esse matagal. Tem como ficar desse jeito? Não tem, não dá. Não dá porque ali, infelizmente, gente, é abrigo de pessoas mal intencionadas na hora mais frágil que a população passa pelo local. A gente volta com esse assunto, com certeza, ainda no decorrer das semanas, porque há necessidade de uma solução o mais rápido possível.